Meu Amor Eu sempre te amei Sempre te amei Não faz assim Sem você na minha vida é desespero, é tão ruim Eu sempre te amei Me deu uma chance De mostrar que esse amor que sinto não tem mais fim Eu sempre Sempre te amei Sempre te amei Vou ter que inventar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você aqui Tudo é solidão Vou ter que inventar o meu coração Meu Amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Sempre te amei Você te amei Você te amei Você te amei